Quer financiar um imóvel e não sabe por onde começar? A RNI te ajuda. Simule o seu financiamento em nosso site. Vamos ao passo a passo. Acesse www.rni.com.br e escolha o seu imóvel. Na página do imóvel, clique em Simular Crédito. Faça o login. Por fim, preencha sua renda familiar bruta. Se tiver, preencha o seu FGTS. Por fim, preencha o valor disponível para dar de entrada. Responda sim ou não nas três perguntas finais. Respondido? Vamos para o resultado. Pronto! Além de descobrir o valor ideal para financiar, você vê a quantidade de meses para parcelar a sua entrada. Se quiser, faça uma nova simulação ou agende uma visita com o corretor. Essa e outras facilidades você só encontra no site. RNI. A construtora da sua maior conquista. RNI. A construtora do corretor. RNI. Bu alltempo de coletor. Obrigado.